Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil Pessoal, aquilo que parecia impossível, está bem aí diante dos seus olhos God of War pela primeira vez na história rodando no PC Eu agradeço a NVIDIA por ter enviado a chave para o canal Para que a gente possa fazer esse teste, minhas primeiras impressões Mostrar as tecnologias da NVIDIA que estão empregadas no jogo Como o DLSS e o NVIDIA Reflex O jogo vai estar rodando em um super PC RTX 3080 Ti da Palette Ryzen 9 5900X 32GB de memória principal O melhor PC que você pode ter hoje em dia E é lógico que vai ser o ideal para que a gente possa comparar Com a versão que foi remasterizada para o Playstation 5 Está rodando em 4K, lindão, bonitão Aqui o jogo vai rodar em 3440x1440 Ultra Wide com absolutamente tudo, tudo, tudo no Ultra O melhor gráfico possível Já se inscreve no canal se você não é inscrito Ativa o sininho para você receber as notificações de novos vídeos Me segue lá na Nimo para você acompanhar as lives Nimo.tv barra louco baltar Hoje a gente vai estar assistindo o Eternos Que vai estar lançando no Disney Plus Então conto com a presença de todos Não esquece de assistir o vídeo anterior Que a gente está falando sobre informações Do primeiro lote de Playstation 5 do ano Se você quer comprar o Playstation 5 Não esquece de assistir o último vídeo que eu soltei aqui no canal Sem mais delongas Vamos lá testar o God of War pela primeira vez no PC E bater um papo também Qual o plano maquiavélico da Sony Por trás desse lançamento Que é com certeza absoluta O maior trunfo da empresa Bora lá O maior trunfo da empresa Vamos lá galera Estou jogando aqui no controle DualSense Full Playstation O jogo do sonismo Com controle Original Do PS5 Vou baixar só um pouquinho aqui Para não fazer reverberação Porque eu estou sem fone Já conheço os diálogos do jogo Em relação aos gráficos do Playstation 5 Eu testei o jogo recentemente Você pode ver aí Vamos ver se eu boto um card Aqui no canal Está muito parecido Está idêntico ao Playstation 5 Tirando o fato Daqui no PC Está em ultrawide Vamos ver se o jogo Vai estar rodando Bem Entre no barco garoto Vambora Moleque O maluco é muito violento O cara fica se punindo O cara fica se punindo 1440 por 1440 Tudo no máximo Fazendo 60 quadros A 3080 TI Precisa de 65% Lembrando que o DLSS Está habilitado no modo qualidade E está lindeza Eu vou desligar aqui Por enquanto Quando chegar no momento Um pouco mais livre A gente liga Está incrivelmente bonito Mas está muito parecido Mesmo com o PS5 Não estou vendo muita diferença Dessa versão aqui Para a versão do PS5 não Depois Se vocês quiserem Eu posso testar ele Em placas mais fracas Como a RX 6600 XT Que é uma placa muito parecida Com o PS5 Por exemplo E também A gente pode testar Na RX 570 Eu ainda tenho ela aqui Uma placa antiguíssima E a gente vai ver se roda legal Se vocês quiserem Coloca aí nos comentários Que a gente pode fazer esse teste Para você Que está no PC E não jogou Eu recomendo que você Não craqueie Saia da craqueagem Valoriza o que a Sony está fazendo Para você Também que vai jogar Agora pela primeira vez No PC E está em dúvida Se vale a pena Comprar O PS5 Porque os jogos Estão saindo no PC Cara O God of War O novo Que você vai lutar Contra o Thor Provavelmente A conclusão Dessa história Você só vai jogar No Playstation 5 Depois de muito tempo Se sair no PC Vai ser depois de muito tempo Então para com essa besteira De que o Playstation Não serve mais para nada O PSismo venceu Para de bobeira Que a Sony Não é imbecil Eles estão dando Isso daqui Como degustação Para a galera do PC Para a galera ver Como o jogo É incrível E realmente É incrível Você tem que jogar Eu recomendo que você Se você gosta da plataforma Do PC Valoriza a plataforma Compre o jogo Eu não sei quanto está Entendeu? Mas eu recomendo Que você compre o jogo Para valorizar Vamos ligar aqui O After Banner Porque aí a Sony Começa a lançar Outros jogos também No PC E isso vai ser muito bom Para a plataforma Que ficou esquecida Durante muito tempo Agora As coisas estão melhorando E o PC Para mim Ele volta a ser A melhor plataforma Você pode jogar Todos os jogos Da Nintendo Pode jogar Todos os jogos Do Xbox Agora você pode jogar Alguns exclusivos Incríveis Da Sony E você ainda precisa Do Playstation 5 Para você poder jogar Os jogos mais novos Por exemplo Agora o Forbidden West Vai sair em fevereiro O Gran Turismo também Já vai sair em fevereiro E é um jogo Que todo mundo Quer jogar Todo mundo que jogou O primeiro Horizon Quer jogar o segundo E é isso que você vai sentir Jogando God of War Tenho certeza absoluta Você vai jogar Vai ver a grandiosidade Da parada E você vai querer Jogar o novo God of War No Playstation 5 E a qualidade Vai ser basicamente A minha Viu ali Core Balrog Vamos tirar aqui de novo Cada colocada Tirada de MS After Banner O PC está dando Um dislike Pena que não dá Mais para ver Vamos lá Eu lembro que as texturas Aqui nessa parte No Playstation 5 Era absurda De bonita Aqui também Aqui também Absurdo A pelagem Ali O Tessellation Na pelagem Da Da roupa Do Atreus Perfeito Cara Perfeito E esses jogos Aqui Exclusivos Da Sony Tanto God of War Quanto Uncharted Cara São jogos Que você nota Que os caras Dão atenção Aos mínimos detalhes Do início Ao fim Não é igual O Battlefield Por exemplo Que a primeira fase É linda E a segunda É horrível Graficamente falando Aqui Cara É impecável Do início Ao fim Cara É um cuidado Extremo Nossa Mano Olha esse Creitos Aí Para de chorar Garoto Ela tá pronta Larga De ser Baitola Garoto E a forma Como você Vai se apegando A esse moleque Ao longo do jogo No início Tu acha ele chato Pra caralho No início Tu quer bicar Ele com Creitos Porque ele é Chato pra cacete Mas porra Ao longo do jogo Ele vai O personagem Vai crescendo Vai ganhando Profundidade Pô cara O jogo é absurdo É absurdo Cara Recomendo muito Se você é Pecista Cara Coloca aí embaixo Nos comentários Se você Tava esperando O God of War Se você vai jogar Essa versão Do God of War No PC A trilha sonora Puta que pariu Olha cara É uma obra de arte O jogo Eu não sou Fã Do God of War Assim Joguei Acho que o 3 Só Os outros Eu não Não tive interesse Em jogar O primeiro O segundo Eu não tinha O Play 2 O 3 Eu joguei Recentemente Já no Playstation 5 Mas esse daqui Cara Pra mim É muito melhor Do que os anteriores Os anteriores Era porrada 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 Enquanto mais rápido Tu batia no botão Ali mais rápido Tu zerava E esse daqui Não A história É muito bem contada Os personagens São muito bons A coisa Que eu acho Que os diálogos São muito bons Coisa que não era Nos anteriores Esse aqui Sem dúvida Foi um dos melhores Jogos Da geração passada O Wallace Pop Igualzinho Igualzinho O Wallace Pop Ela te ensinou a caçar O que sabia Mostre Agora sim Vamos caçar Garoto Olha isso Cara É muito bonito O jogo Em Ultra Wild Pela primeira vez Galera Na história Do God of War O game Rodando em Ultra Wild O que vamos caçar Você vai caçar Servos Então bora lá Agora vai começar O game A gente já pode fazer aqui Um primeiro teste No desempenho do jogo Então está aqui Lindamente O Kratos Rodando no controle Aqui nativamente Na Steam A Steam suporta O controle DualSense E a gente já coloca aqui O MSI Afterburner Para a gente dar uma olhada Em como é que fica a qualidade Do DLSS Então vamos desligar Primeiro o DLSS Lembrando que a gente perde Bastante quadros Aqui Porque eu estou gravando Com OBS Então perde muita coisa Está tudo no Ultra Aqui Tudo no Ultra Eu não sei Se eu botar aqui Em Personalizado Se eu posso botar aqui No Ultra também Não Só Alto Então tudo no Ultra Beleza 3.440 Por 1.440 E a gente tem aqui Duas opções Tem o FidelityFX E também tem o DLSS E além disso A gente tem O NVIDIA Reflex Aqui em algum lugar Eu não sei exatamente Aqui Eu não sei exatamente Para que serve O NVIDIA Reflex No God of War NVIDIA Soltou alguns Alguns vídeos No Instagram Se você não me segue No Instagram Segue lá Arroba louco baltar Só que sinceramente Eu não vi muita necessidade Disso A gente vai estar testando Aqui também O NVIDIA Reflex Então DLSS em qualidade O jogo está travado Ali em 60 quadros Para que não tenha Para que não tenha Queda de quadros Quando a placa de vídeo Chega em 99% Começa a ter queda de quadros Na gravação Então vamos lá Vamos focar no gráfico Como a 3080 Ti Roda tudo mesmo Aqui o DLSS Está em qualidade Vamos desligar O DLSS Vamos lá Desligado E a resolução Em 100% Vamos ver como é que vai ficar É complicado né cara Só os inteligentes Realmente Podem ver A placa de vídeo Sobe ali Para 85% De uso Lembrando que O OBS Come muita Placa de vídeo Mas eu acho Que aqui Está mais definido Sim Sem o DLSS Está um pouco Mais definido É aquela parada Só os inteligentes Podem ver Vamos voltar aqui Para o DLSS Em qualidade A resolução Fica ali A resolução De renderização 2294 Por 960 É um pouco Baixa Até É Dá para notar Sim Se você jogar Sem o DLSS Você consegue Notar Talvez a Divida Melhore Um pouquinho Isso aqui Mas assim Já é perfeito Se você tem Uma placa Mais simples Uma RTX 2060 Uma 2070 Que já é um pouco Mais antiga O DLSS É uma mão Na roda Vamos ver aqui Como é que fica Em equilibrado Já cai bastante Ali a resolução De renderização Não nota Praticamente Diferença Do equilibrado Para o Pro Modo Qualidade Vamos ver aqui O modo Desempenho Desempenho Aí já cai Para 720 Né Cara Hum Não consigo Notar diferença Cara Eu consegui Notar diferença Visualmente Aqui falando Com o DLSS Desligado Para o DLSS Qualidade Agora Do qualidade Para o equilibrado Para o desempenho Não consigo Notar diferença Aqui E tem o Ultra Desempenho Também Ultra Desempenho É Agora eu consigo Notar Que lá Atrás A imagem Está mais Mais borrada Se você Vê aquelas Árvores Lá atrás Lá longe Você consegue Notar Que realmente Está um pouco Mais Borrada Ah E quando você Anda com o Kratos Aqui Você consegue Perceber Os ruídos Se eu desligo Tudo aqui E paro de gravar O jogo Crava Em 120 Quadros Com o DLSS Em qualidade Bom Vamos voltar Aqui Vamos desligar O DLSS E botar O FidelityFX O FidelityFX Também tem Aqui Ele está disponível Para todas As plataformas E aqui Vamos ver Como é que Ele vai funcionar Vamos ver Se é a mesma Coisa Do DLSS Bom É muito difícil Mas eu acho Que lá No fundo Está um pouco Mais embaçado Se você Dá uma olhada Na grama Lá no fundinho Aperta aquela Árvore Está um pouco Mais embaçado É coisa de Pecista Ficar procurando Pelo em ovo Vamos lá Vamos deixar Aqui Em qualidade DLSS Qualidade Que ajuda Bastante Tudo certinho O Vsync Pelo que eu testei Aqui Não está funcionando Legal Fica dando Fica dando Uns stutterings Como sempre Mas assim Está Cara Não O DLSS Qualidade É pica Se você tem Uma RTX Não tem porque Você Não usar O DLSS O DLSS Quando a gente Chegar mais Para frente A gente Testa O NVIDIA Reflex Estou conectado Aqui com o controle No PC Via cabo Cara Cara Eu sinceramente Eu sinceramente Joguei o jogo Em 30 quadros No Playstation 4 E não Senti nenhum Delay Eu sei que a NVIDIA Está Está Vou deixar Tira Tira o MSI Funciona Sem eu Precisar Fazer Nenhuma Alteração Vamos ver Tecladão Logitech Galera Vamos lá Já Já funciona Aqui Teclado E mouse Caralho God of War No teclado E mouse Garoto E off Fica Maneiro Fica maneiro Como é que eu faço Para o God Andar Sem correr Ainda não sei Aqui Mas olha A galera Do PC Vai curtir Rodando aqui No meu kit Decisão Logitech Vamos dar uma olhada Na configuração Do reflex Porque ele Ele tem Umas Estatísticas Aqui Exibição Configurações Avançadas Marcador de latência E flash De latência Que diabo é isso Vamos ver Não consegui Ver nada Não apareceu nada Aqui na tela Mais pegadas É Cara A resposta Aqui no mouse Ótimo E no E no teclado É Cara Não sei O mouse É perfeito Cara Tem costa Aqui no mouse É muito É muito rápido Cara Agora Deixa eu desligar O NVIDIA Reflex Pra ver Se a gente Vai ter alguma Diferença Né? Porque tava ligado Desde o início Vamos desligar aqui NVIDIA Reflex Vamos lá Bom No controle Me parece Igual E no Teclado E no mouse Cara É uma coisa Que só o cara Sendo muito Tarado Mesmo Pro cara Perceber Aquele cara Que enxerga O pesista Né? Pro player Que enxerga Na velocidade Da luz Eu Eu Sinceramente Eu não consigo É Também o jogo Tá rodando Em 60 quadros Aqui Então Talvez Eu não Esteja conseguindo Ver Essa diferença Mas vamos ligar Tudo aqui De novo NVIDIA Reflex Vamos lá Nossa Mano Que reflex É esse Mano Ficou muito Rápido Maluco Não sei Cara Mas me parece Que tem uma Resposta Mais rápida Assim Do mouse Parece Que tem sim Né? No teclado Eu não consigo Notar Tá? Não Mas no mouse Parece que tem sim Vamos jogar um pouquinho Aqui no teclado E no mouse Lembrando Os bons tempos De pescismo Cara E os cenários Aqui Do God of War São muito bonitos Só tem um mundo Que eu não gostei Cara Um mundo Que ficou parecendo O Godfall Na verdade O Godfall Copiou Né? O Godfall Copiou Essa porra Aqui Ficou Pô Justamente O mundo Que eu achei Mais Mais tosquinho Né? Embora Seja Muito bem Feito Também Olha a quantidade De De folhas Né? Eu não sei Se no Playstation 5 Eu notei Tantas folhas Assim Não lembro Mas a qualidade Tá absurda Tá absurda A parada É aquela Né? É Eu vou rodar Nos computadores Mais simples Aqui Né? Na RX 6600 XT Com certeza Na 570 RX 570 Se a galera Pedir Chegar a 10 mil likes Se chegar a 10 mil likes A gente Cabeçada Pô Ele quebra a porra Do 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 baú Com a cabeça Se chegar a 10 mil likes A gente faz esse teste Aí Não mais antigo Eu sei que quando o jogo Sai no PC A galera Crackeia Ele é mesmo e testa Né? É uma foda É a versão O Torrent Do sonismo Mas eu acho que ainda vale a pena A gente testar E dar a opinião Porque a 3080 Ti Cara A gente sabe que ela vai rodar tudo Né? Vai rodar tudo Na melhor qualidade possível Eu não posso aumentar A resolução Aqui Porque Geralmente eu testo aqui Em 4K Né? Resolução Que eu testo os jogos Aqui Na RTX 3080 Ti Mas aqui Ele só me permite jogar Tela cheia Sem borda Ou Janela Janela Não sei quem é que usa Essa porra Mas em tela cheia Eu não posso colocar Não tem tela cheia Aqui Então eu não posso Ativar o DSR Que é subir a resolução Além daquilo permitido No No meu monitor Digo assim Jogando sem gravar Aqui o jogo Né? No monitor Por 144 Agora eu tenho que jogar O machadão Né? E agora Como é que eu puxo De volta o machado? Triangle E agora Eu só sei pular No pessimismo Não lembrar Como é que pula No controle Agora Calma Calma Garoto O que está fazendo? Agora ficou alerta Só atire Só atire Ele respira Quando eu disser Só atire Quando eu matar Sem desculpas Só melhore Atrás O processador Tá ali Tranquilo Né? Tranquilo 110 watts E a placa De vídeo 340 watts Né? O console Também é muito mais Ecológico Né? Eu acho que o pulo Era o É o X Né? Vamos lá Agora a primeira porradaria NVIDIA Reflex Vamos ver se faz diferença Maluco Vamos lá Nossa Mano Que reflexo É esse Mano É muito reflexo Mano Caralho Tá bonito Cara Tá bonito Tá bonito Tá bonito Tá bonito Né? Porque tipo assim Teoricamente A resolução Do Playstation 4 Do Playstation 5 Ela é maior Do que essa resolução Que eu tô jogando aqui Né? Teoricamente não Ela é maior Né? Porque aqui Tá em ultra wide É ultra wide Menos resolução Né? Menos pixels Do que o O 4K É Eu posso testar também Depois Se vocês quiserem Bota a testa em 4K Rodando no Gravando no NVIDIA Shadow Play Que você não vai ter Perda nenhuma Posso fazer isso Se vocês quiserem Só colocar aí Nos comentários Ó Pra você também Que tá De olho no Playstation 5 Cara Assiste o vídeo anterior Aí Que vai ter novidades Aí o mais Breve possível Se você não assistiu Assiste lá Não vai ficar De fora dessa Maluco Como é que é O É o X Vamos dar o Paral Bora É muito maneiro Cara O combate Desse jogo Aqui É É muito maneiro Então depois Depois a gente testa Né Cara Em 4K Só a Só a gameplay Sem a minha carinha Rodando no Gravando no NVIDIA Shadow Play Olha isso Cara E os caras fizeram Isso aqui rodar Num Num Play 4 Em 30 Quadro Era Mas Não era feio Não Cara Era impressionante O trabalho Que os caras Fizeram Impressionante E esse jogo Aqui Ele tem A base Do The Order Né Esse jogo Foi feito Em cima Do The Order Muito provavelmente Pelo menos O motor É o mesmo Deve ter Algumas atualizações Mas Você nota Que o Kratos É o Galahald Andando Os movimentos São idênticos A A Jogabilidade E tal O controle É muito Muito parecido Com O The Order Aí ninguém vai ficar Puto Aí Que isso Mas é Chora Porque é Olha isso E tipo assim Quando você Testa Em um computador Como esse Daqui Que eu tenho 5900 32 Gigas Você não vai Não vai Sentir dificuldade Não dá pra eu saber Que esse jogo Tá pesado Tá ligado Levinho Dá pra ver Que ele não tá Porque Mesmo com O DLSS Ali Uma 3080 TI Fazendo 70% Pra rodar O jogo Em 3440 Por 1440 Não tá Leve Não Mas Eu não consigo Ter Uma noção Completa Disso Eu vou ter que testar Na outra Máquina Que eu tenho Aqui Aqui tem mais Uma porradaria E cara O novo Barra de saúde Inimigo O novo God of War Né Esse que vai sair O Ragnarok Pô Ele vai ter Cara Tudo que tinha Esse aqui Só que com melhorias Pode esperar Muitas melhorias Em combate Não sei a história Gráfico Que agora Pelo menos A versão Do Play 5 Vai tá rodando Direto Em 60 quadros Rei 3 Se o caralho Provavelmente Deve ter E pô É um dos jogos Que eu mais Tô aguardando Aí Cara Se você gostar Disso aqui Né Considere Pegar um Playstation Aí Cara Porque Você vai gostar Desse aqui Vai ver Todo mundo Jogando Outro E não Vai jogar Né Vai ficar Esperando Saindo Torrent Para piratear Né Então Pessoal É mais um Aqui Vamos lá Tem vários combos Né Vamos tirar Aqui O MSF Terbana Que todo mundo Já sacou O desempenho Então pessoal Para a gente Encerrar O vídeo Aqui O DLSS É Incrível Né Incrível Se você não tem O DLSS Você pode usar O FidelityFX Que vai ajudar Bastante A você conseguir Rodar o jogo Numa qualidade Decente Acredito Que a maioria Dos computadores Aí A esmagadora Maioria Vai rodar O jogo Melhor Do que Num Playstation 4 Por exemplo Tem ali A gente tem O DLSS E também Tem o FidelityFX Até o Ultra Desempenho Então Em 60 quadros Acredito Que a maioria Dos computadores Vai rodar Eu estou curioso Para ver Na RX 570 E num Ryzen 1700 Que é um computador Que eu tenho Aqui mais antigo E cara É aquela parada É um jogo Que você não pode Deixar de jogar Esse jogo Saiu em 2018 Eu joguei Ano passado Em 2020 Incrível Uma experiência Incrível Jogando em live Com a galera As lives Porra Abarrotada De gente Eu matei Acho que 6 Valkyrias Porque eu acabei Zerando o jogo Antes de matar Todas as Valkyrias Depois eu fui matando Valkyria 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 E teve uma hora Que eu falei Por que eu estou sofrendo Na Valkyria Que se eu já Zerei o jogo Não vai me Vou platinar Essa merda Então acabei Parando de jogar Não pretendo Jogar de novo Só jogo o jogo Uma vez Mas cara É um jogo Que vai ser Uma experiência Incrível Para você Incrível E se você puder Comprar o jogo É claro Para apoiar A decisão Da Sony Eu recomendo Que você Compre E também E também Recomendo Que você Compre um Playstation 5 Para que você Não fique Fora Dos grandes Lançamentos Principalmente Esses agora De fevereiro Não se esquece De se inscrever No canal É muito importante Que você se inscreva No canal Para poder O canal Pode continuar Crescendo Continuar Dando ânimo De fazer Os vídeos Aqui Para o Youtube Não esquece De ver Os nossos Patrocinadores Nos links Na descrição Tudo Que você Comprar Na Amazon Qualquer Coisa Você vai Estar ajudando O canal Eu quero Comprar Um DualSense Entra lá No link Procura DualSense Que você Vai estar Ajudando O canal Tudo Que você Comprar Pelo link Do canal Você vai Estar me Ajudando E agradeço Mais uma vez A NVIDIA Por ter fortalecido O trabalho Mais uma vez Os caras chegando Junto Mesmo a gente Criticando Sempre As decisões Da NVIDIA Preço De placa De vídeo Os caras Continuam Apoiando O trabalho Porque os caras Sabem que é um Trabalho Sério E é um Trabalho Honesto Eu vou Ficando por aqui Um grande abraço God of War Está aprovadíssimo No PC Tamo junto E até a próxima Fui Tchau Tchau Se inscreva no canal.